Eu não sou um terremoto, eu vou fazer o chão tremer Eu não sou um terremoto, eu vou fazer o chão tremer Demorou, 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 demorou Eu não sou um terremoto, eu vou fazer o chão tremer Eu não sou um terremoto, eu vou fazer o chão tremer Música Eu não sou um terremoto, eu vou fazer o chão tremer Eu não sou um terremoto, eu vou fazer o chão tremer